Ah, eu quero fazer um filme sobre tal coisa. O que é esta coisa, né? Onde essa história se passa? Quem é meu personagem principal? E etc. Então você começa a interpretar a tua própria cidade. Você começa por um ambiente. Ah, minha cidade ela não existe? Que lugar que eu vou buscar uma cidade que eu posso recriar um ambiente? A gente trabalha muito com uma ideia de turismo cinematográfico. Certo. Com essa coisa do tipo, ah não, eu quero ir no lugar de um filme que eu vi. Isso existe, tá? Isso existe. Mas o que é mais importante que as pessoas precisam entender, especialmente das cidades do interior, que podem se tornar cidades cenários, é que o fazer cinematográfico já é turismo cinematográfico. A antiga prefeitura que a gente acabou de reformar, tá parado, ninguém vai usar. Quando eu vi o tamanho do prédio, eu falei, meu Deus, aqui cabe figurino, aqui cabe não sei o quê. E assim, internet, água, banheiro, tinha tudo. E daí você começa a abrir serviço de segurança, serviço de limpeza, fornecedor de alimentação. Por exemplo, em Curitiba a gente tem catering de cinema. No interior isso não existe. Então a gente teve que se ajustar, conversar com restaurantes, com as pessoas dali, e a coisa foi crescendo. A gente tem uma figura que começou como agente regional de cultura. A gente dividiu o estado em oito macro-regiões, baseadas em perfil histórico, social, cultural. A gente primeiro colocou essas oito pessoas lá, agora eles já viraram núcleos regionais, então eles já não estão sozinhos. E a gente vai transformar em agências regionais de cultura. Ah, que legal. Então eles vão ter, eles são uma espécie de posto avançado da Secretaria de Cultura. E esses profissionais, eles estão em contato direto com os secretários e com as prefeituras do interior. O Cambará entendeu uma coisa que a filmicomite no Paraná entendeu, que eu acho que o poder público paranaense entendeu e o poder público de Curitiba entendeu. A importância de uma cidade vestir a camisa de um filme. Como a gente é estado, a gente não tem poder autorizativo. Certo. O que a gente vai chamar de poder autorizativo. Quer fechar uma rua, aí você tem que procurar a Filmicomite da Prefeitura, a Curitiba Filmicomite. E a gente faz um bate-bola muito bom, porque a gente também entende essa confusão. Tem gente que tem uma demanda municipal que vai procurar a gente, tem gente que tem uma demanda, às vezes, na região. Mas fechar uma estrada, vocês podem, vocês conseguem, né? Depende da estrada. E aí é com DR, mas a gente faz a intermediação. A primeira vez sobre Filmicomite, a gente olha pra esse exemplo internacional e a gente começa a entender dentro da nossa casa o que é possível fazer com as nossas limitações, com diferenças de lei, questões tributárias diferentes e tudo mais. E eu acho que há um esforço coletivo, mas eu acho que houve principalmente uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a boa vontade política. E aí